É hora do perigo e o mano com problemas E acha que a saída está num só telefonema e vai Dispo 90 faz contato com a polícia Expõe seu desespero faz um tempo e nem notícia Mais um no saco por incompetência De alguns policiais que no momento estavam nudo Teto dando um tiro, que lei tão eficaz Que não mediram a consequência da sua grande falha Era ocorrência de pobre, passou batido o bando de canalhas Se tivesse um dinheiro havia resultado Um acerto na parada e o caso estava encerrado Segurança, nota 10, nenhuma putaria É tipo esquema que eles fazem em bares e em padarias Um seguro que eles dizem ser a proteção Contra ação dos bandidos, mas não contra a sua própria extorsão Esquema de eliminações, cúmplices e justiceiros Dupla infalível, um encarne, o mesmo preço Viaturas se aproximam, começa o desespero Será que é minha hora, eu vou sobrar, ficar inteiro E no DP já esquematizam a chacina do dia Revolvers, muita bala, apenas mesma rotina Rouba banco, dena que rota, tá te custou Do centro a zona leste, enfim a zona sul A parte pobre tá legal da inútil segurança E ficar longe da polícia é a maior esperança Desde criança sou cabreiro, adento e bem especo Ligado que menor é o prato predileto E por isso eu nada espero Ajuda eu nem quero E nem na hora da minha morte eu discarei o 9-0 Desse jeito para que então existe a lei? O 9-0 Diz que para a morte O 9-0 Então arrisca a sua sorte O 9-0 Diz que para a morte Diz que o 9-0 E arrisca a sua sorte O 9-0 Diz que para a morte O 9-0 Então arrisca a sua sorte O 9-0 Diz que para a morte Diz que o 9-0 E arrisca a sua sorte Desse jeito para que então existe a lei? É lamentável mas é fácil a contagem de presuntos De cada três um saco a PM tem um difuso Não é apenas meu resumo O número de cabeça qualquer mano bem ciente tem a mesma certeza São táticos na nossa exibição de D.O.T.I.P. Tem balos e menores morrem mais Consulte os índios Extermínio de moleques Arrasaram a detenção Tá limpo tudo em casa Não se foderam não em um maldito Batalhão de choque Inocentado Por cretinos Malditos que estão do mesmo lado Só apoiam a polícia Os ricos Filhos da puta Que nunca precisaram A trombaram pela rua Quem conhece fica esperto Só de olho aberto Redando para as táticos Nem chegarem perto Justiceiros bem armados De automóvel é embaçado Acerto com esses manos É o jeito É bem provado São movidos a dinheiro E acertos de toca-fetas Ladrão passa batido Com uma peça ou cocaína Quem se fode São os que não tem seguro Nem nada São sempre os encontrados Estirados de quebrada Patrimônio de polícia É velório de pobre Marca registrada Aquela própria nem encobre Na TV Uma entrevista Era um deles ao certo Dizendo que matou Mas todos foram pro inferno O 90 é o fone E as pessoas desse tipo Aí é com você então Vai de fone, maldito O 90 Diz que para a morte O 90 Então arrisque a sua sorte O 90 Diz que para a morte Diz que o 90 E arrisque a sua sorte O 90 Diz que para a morte O 90 Então arrisque a sua sorte O 90 Diz que para a morte Diz que o 90 E arrisque a sua sorte Tem jeito para quem? Então existe a lei Pega trote tem Pega ladrão não implantaram Se implantaram é pra pobre Hemboy nunca usaram É bem mais fácil Encarqueirar favelados Do que playboys É simples e conveniente Ninguém se dói É hipódromo, febem Detenção, dbem Confira e veja o resultado É fácil entender Só tem pobre na cadeia E quem prendeu foi a polícia É só parcialidade Pilantragem cometida E a própria vida corre risco Num estilo bem racista Pretos, marginais Polícia assim nos identifica Mal na cabeça E uma carteira registrada Um mano bem humilde Mas que deu uma grande entrada É que deixou transparecer A sua classe social Pra gente normal Mas não pro puto de um policial São histórias parecidas Casos nunca apurados Mortes rotineiras e querem Que são formados Jogados e empoeirados Num canto da delegacia Só esperando um milagre Que os apurem um dia Enquanto isso a polícia Faz o que ela quer Uma tática num bar E um gambé bebendo seu café Bem sossegado Maldito nem se preocupa Quer que se foda Todos os pobres Que filho da puta Com ocorrência Se ocorrência não vai atender E os outros três Com ele pensam igual Então fazer o que? O seco policial A todos os pobres e pretos E os boizinhos no seguro Usam todas mesmo Família pobre e insegura Que vive com isso Tem que concordar comigo E também acha esse fone maldito Desse jeito para que Então existe a lei O 90 Diz que para a morte O 90 Então arrisca a sua sorte O 90 Diz que para a morte Diz que o 90 E arrisca a sua sorte O 90 Diz que para a morte O 90 Então arrisca a sua sorte O 90 Diz que para a morte Diz que o 90 E arrisca a sua sorte O 90 Tchau.